O tempo limpa os vestígios, o tempo muda os sinais, o tempo traz-nos lembranças do tempo que não volta mais. Quem torna a caminhos velhos sempre encontra algum lugar onde amores ou torvelos consumados ao lugar. Caminhos corridos sem pausa, atrás de um amor que já era, da minha esperança a causa, há de voltar quem me dera. Ninguém sabe quando passa por caminhos que a desgraça nos espera até com graça, porque o destino é que traça. Reuniões que eram feitas nas encruzilhadas conhecidas para formular ideias nas ditas assembleias. Encruzilhadas muito usadas, testemunhas de reuniões, de projetos e de noitadas para gramadas e serões. Gramadas sabe o que era? Espadeladas. Espadeladas é, não é que chamamos a gramada, é espadeladas. Espadeladas é que é o nome próprio. Caminhos do nosso encanto, que outros antes pisaram, confinavam no mesmo canto onde as assembleias eram. Formantes de ideias novas para fazer face e sair das encruzilhadas da vida com talento, com sentido. Caminhos da minha infância, felizes os que partiram, felizes os que ficaram, felizes os que voltaram e velhos caminhos reviram. Quando olho o tempo ido, por terras onde passei, com uma lágrima recordo, com tristeza não voltarei. Muito bem.